Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal a gente veio trazer aqui um vídeo falando sobre sacudimento, o que é sacudimento dentro da Umbanda, a gente vai tentar aqui esclarecer algumas dúvidas e explicar para vocês o que é este processo, o que é este ritual dentro da Umbanda, é um texto aqui bem explicativo, tenho certeza que vocês vão entender bastante, então a gente já pede para vocês antes de iniciar, antes da gente começar este vídeo, se inscreva no canal, deixe sua curtida no vídeo e também ajude a compartilhar para outras pessoas que tem esta dúvida, ok? Então pessoal, o sacudimento é uma limpeza espiritual feita de forma com que não se deixe nada com a pessoa necessitada deste processo, muitas casas chamam de a limpeza profunda, na qual tem uma enorme eficácia, O sacudimento é bem semelhante a um ebó completo, um grandioso descarrego, que ao mesmo tempo é uma reorganização energética de grande valia, o sacudimento pode ser feito em pessoas ou ambientes com muitas cargas negativas, que normalmente já foi tentado outras maneiras de limpeza, que infelizmente não deram o resultado satisfatório, No sacudimento pode ser utilizado inúmeros materiais, tais como ervas, frutas, verduras, flores, velas variadas, água do mar, do rio, de cachoeiras, sementes de vários tipos, Podem ainda ser solicitados até mesmo algumas comidas de orixás, alguns ebós e até mesmo utilizado sangue, ó, como é visto e percebido, não é um ritual fácil de ser feito, por este motivo, Somente o pai ou mãe de santo deverá solicitar e indicar ao consulente esta limpeza, pois o único modo de saber a necessidade deste trabalho de energização e limpeza, É saber quais os tipos de energias estão atrapalhando uma pessoa na Umbanda, e é através de uma consulta minuciosa, feito com as entidades de luz de um pai ou mãe de santo, Que irá ver qual a real necessidade, podendo ser indicado este ritual no próprio terreiro ou nos ambientes da natureza, como praias, matas, cachoeiras, ou até mesmo no lar ou na casa daquela pessoa. Normalmente, nesses ritos, são feitos em pessoas muito carregadas, com cargas de extrema negatividade, né, ou desenergizadas, que sofrem com doenças físicas ou psíquicas. Esses rituais, eles são feitos passando os elementos recomendados pelo corpo da pessoa, para que haja uma transferência de energia do corpo e da aura para os elementos, E assim, ao ser feito, é determinado o trabalho. As pessoas são beneficiadas e têm uma melhora significativa em todos os sentidos, retirando de seu caminho, de seu corpo e de seu espírito, e de sua aura, os espíritos sem luz, Como quiumbas, eguns, zombeteiros, enfim. Pode ser retirado também maldições, feitiços, pragas, invejas, e todo tipo de carga negativa que possa estar na vida daquela pessoa. O sacudimento, então, como podemos observar, é um procedimento muito importante dentro da Umbanda. E desde que nasceu a religião, é feito pelos antigos, pais de santo, e que, na realidade, hoje é uma prática bem menos vista. Em muitas casas, a tradição segue uma regra de sacudimento que descrevo, que eu vou falar aqui abaixo. Porém, essa colocação que eu vou falar é apenas uma ilustração, tá ok, gente? Pois cada caso é um caso, e se deve seguir as regras da casa e do zelador que pediu ali o sacudimento. Normalmente, é feita uma roda de pemba, aqueles giz que conhecemos, nas extremidades. Pode ser feito um raio, uma estrela ou uma cruz. No centro, é feita a estrela de cinco pontas, ou que a entidade responsável solicitar. Dentro das marcações, se deve colocar um elemento, ou seja, pode ser velas, coite com água, pedras, ou o que for sugerido a ser feito. Normalmente, é colocado quatro elementos, pois o quinto será a pessoa em questão a receber o sacudimento. Dentro de terreiros, que no centro tem um firmamento, é aconselhável fazer em cima dela. Sendo fora do terreiro, sempre se deve escolher um local apropriado, fazendo o círculo na saída do mesmo. À frente, para a direita. Coloque três pedras maiores, que sejam de uma cachoeira, ou rio, ou pedreira. Quando é feito o sacudimento familiar, onde se encontram várias pessoas que farão esse sacudimento, se deve ser feito uma por vez, pois as outras não devem ver o que será feito, por causa das más energias. Quando estiver tudo preparado, se deve colocar a pessoa dentro da roda de pemba, passar o buquê de folhas por todo o corpo da mesma, e ao passar, bater três vezes este buquê ao chão, fazendo a oração, ou as frases devidamente instruídas pela entidade responsável. Normalmente, a pessoa é conduzida pelas mãos, a passar pelas pedras, que estão fora da roda de pemba, isso para se renovar as energias boas do corpo, do espírito, da mente e da aura, pois, ao serem retiradas as energias ruins, podem deixar a pessoa um pouco debilitada, pelo costume também de estar com as energias. Porém, ao ser reabilitadas as energias boas, tudo volta ao normal, sendo claro com sentimentos bons, e não a força da carga negativa. Frisando também que todo esse ritual deve ser feito com a pessoa descalça, para que as cargas negativas saiam pelas plantas dos pés, e na renovação busquem a força do terreiro e da terra. Diz a lenda também que um sacudimento não deve ser feito gratuitamente, porém, é aconselhado a não cobrar quantias em espécie. Sempre é recomendado pedir o quê? Algo para o terreiro, como vela, fumo, defumador, pemba, ou qualquer coisa dessa referência, sendo essa, com certeza, a melhor maneira de cobrar por esse ritual. Claro também que também pode ser feito sem nenhuma cobrança, forma mais caridosa de se pensar e agir. E a forma que todos devem recomendar. Porém, espero que vocês tenham entendido aí essa questão. Normalmente, as folhas para serem feitos, os buquês, os maços de folhas, de sacudimento, são as de mangueira, de goiaba, de eroeira, de eucalipto, de mamona, entre outras. São ervas mais de limpeza. Para finalizar, existe. Primeiro, Muitos erros que temos é o motivo de estarmos em situações difíceis e isso nada mais é que a nossa própria culpa. Portanto, devemos saber dividir bem as coisas antes de solicitarmos um sacudimento. Segundo, muitos falsos reladores de santo, muitos falsos pais de santo, indicam sacudimento sem nenhuma necessidade, sem ter uma razão verdadeira, sem ter ao menos consultado as indicações de uma entidade de luz. E isso é feito assim para que possam, de uma forma desonesta, cobrar grandes valores a seus consulentes, mostrando fatos inexistentes, apenas para amedrontar a pessoa e assim chegar ao objetivo final, que é lesar essa pessoa economicamente, no caso, sugar o dinheiro. Portanto, muito cuidado quando for indicado um sacudimento. Observe sempre as intenções de quem a recomendou. E, claro, não deixe ser induzido. Certo? E é claro também, para aqueles que realmente necessitam de um sacudimento, que os orixás abençoem e retirem todas as manzelas e sentimentos ruins de sua vida. E que assim seja. Está aí, pessoal, um vídeo rápido, curto aí, para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão de sacudimento. Espero, é claro, que vocês tenham entendido. E, mais uma vez, eu venho frisar aqui para vocês. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, deixe a sua curtida aqui no vídeo e ajude também a compartilhar para outras pessoas que têm essa dúvida. Tá ok? Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo vídeo, é claro. E axé a cada um de vocês. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri